Um agente da Polícia Federal de Divinópolis foi vítima de uma tentativa de assalto na cidade de Perdigão, ocorrido no último dia 11. Este homem efetuou disparos contra o veículo do agente, que conseguiu fugir. Ele estava indo na estrada e ele achou uma atitude suspeita, porque um carro com quatro pessoas, eles estavam reduzindo a velocidade, observando muito o carro dele, tentando assim, chegar próximo ao carro dele. Então ele já achou essas atitudes estranhas e a partir dali ele já começou a tentar identificar aqueles elementos. A ideia dele era fazer um assalto de um outro veículo lá, não conseguiram, então observaram o carro desse agente, tentaram esse assalto e iam tentar de posse do carro dele e iam praticar outros delitos ali na região. Além das duas armas calibre 38, a Polícia Federal apreendeu cerca de 400 reais em dinheiro, dois celulares, um veículo Monza e munições. Três suspeitos foram presos e um ainda está foragido. Dois já tem passado. Um deles, inclusive, já tinha dois meses que ele tinha saído da Floramarca. Ele estava preso e foi colocado em liberdade e outros a gente ainda está apurando. Um ainda está foragido e a gente vai tentar ver se prender nos próximos dias. E aí 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 E aí